Caminharemos lado a lado Uma questão de afinidade Música, dança, tempero e sabor Afeto, amparo, carinho e calor E uma faísca desse amor Abrazará o coração É a alma quem canta É a alma quem canta Minha criança, minha joia Minha vida, meu amor Minha criança, minha joia Minha vida, meu amor Caminharemos lado a lado Uma questão de afinidade Música, dança, tempero e sabor Afeto, amparo, carinho e calor E uma faísca desse amor Abrazará o coração É a alma quem canta É a alma quem canta Minha criança, minha joia Minha vida, meu amor Minha criança, minha joia Minha vida, meu amor 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 Minha vida, meu amor